Daí vamos começar a perfuração de um poço aqui perto, começar agora a cavar, esse sítio aqui é bem pertinho de onde eu moro, nós vamos começar a cavar agora, trouxe, tá a Paulinha aqui né, começar agora a cavar Começar a cavar agora né A cavar agora, vamos começar a cavar agora, vamos começar a cavar agora Cali Tchau, tchau. 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 E aí, gente, já está na segunda asca e ainda tem muito bem na frente. Ela está querendo dar água. 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 Olha gente, tá aí Muita água, não para E eles vão trocar e botar outra arte O povo ali tá comemorando O Papa já vai botar essa arte E vai dar outro estudo d'água Vamos começar a percuração de novo E ali o tanto d'água Água sem parar Sem parar, muita água Quando é acabado Muita água Muita água Muita água O Paulo disse que já vai com essa daí Que ele vai botar essa arte Aí ser vinte e quatro metros Agora pra baixo é só água Deus quiser E a água tá descendo sem parar ali pra baixo Não tem um UV ali bebendo E aí 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 Comecei a cavar E aí 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 Nós vamos botar mais outra arte E aí E a área tá descendo sem parar A gente vai abraçar. A CIDADE NO BRASIL 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 DEPOIS A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL